Não sei o que passo, a minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço, o tempo todo à procura de mim Há dias na vida, que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não sei o que passo, se volto agora ou continuo a seguir Eu sinto o cansaço, e já não sei se vale a pena insistir Há dias na vida, que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada, já me perdi na estrada Já não procuro carinho, me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Há dias na vida, que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada, que a gente pensa que não vai conseguir A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer A vida toda só pisei em mais nada, que a gente pensa que não vai conseguir Eu sonhava E olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em setenta e seis Mas ando mesmo descontente Mas ando mesmo descontente Desesperadamente Eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente Desesperadamente Eu grito em português Tenho vinte e cinco anos De sonho e de sangue E de América do Sul Por força deste destino Por força deste destino Um tango argentino Me vai ver melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em setenta e seis E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carro de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carro de vocês Tenho vinte e cinco anos De sonho e de sangue E de América do Sul Por força deste destino Um tango argentino Um tango argentino Me vai ver melhor que um blues Sei que assim falando Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em setenta e seis E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carro de vocês Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias E hoje na memória eu guardo e sei de glória Naquela mesa ele juntava a gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia que doia tanto Uma mesa num canto Uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doída não doia sim Agora reto uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doia tanto Uma mesa num canto Uma mesa num canto Se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doida não doia sim Agora reto uma mesa Agora reto uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa num canto E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá doendo em mim E a saudade dele 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 tá doendo Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Sorrir pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Sorrir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar Se alguém por mim perguntar Diga que eu só vou voltar Depois que se encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Sorrir pra não chorar Vá minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-me ir, preciso andar Diz-me numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos beijinhos Há nada no mal Do que os beijinhos Que eu darei A sua boca Dentro dos meus braços Abraços 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 De ser milhões De abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos Sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De viver longe de mim Não quero mais esse negócio De você viver assim Vamos deixar desse negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De viver longe de mim Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Viu na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Música 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 Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos Pelo menos vir achar Pelo menos vir achar Razão para viver Música 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 Vento solar e estrelas do mar Música A terra azul da cor de seu vestido Música Música O vento solar e estrelas do mar Você ainda quer morar comigo Se eu cantar não chore não É só poesia Eu só preciso ter você Por mais um dia Ainda gosto de dançar Bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde, vento solar Você ainda quer morar comigo Vento solar e estrelas do mar Um girassol da cor de seu cabelo Se eu morrer não chore não É só a lua É seu vestido cor de mar A filha lua Ainda moro nesta mesma rua Como vai você? Você vem ou será que é tarde demais? A filha lua O meu pensamento tem a cor de seu vestido Como um girassol e tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido O girassol e tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido O girassol e tem a cor de seu cabelo O girassol e tem a cor de seu cabelo O girassol e tem a cor de seu cabelo O girassol e tem a cor de seu cabelo A lua e eu A lua e eu Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome A lua e eu Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegadas Mas não são as suas Eu sei Eu sei Eu sei O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você 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 O vento faz Eu lembrar você O vento faz O vento faz O vento faz Não sei onde está você, você, você Venho lhe dizer se algo andou errado Eu fui o culpado, rogo o seu perdão Venho lhe seguir, vim pedir desculpas Foi por minha culpa, a separação Eu vou admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Vejo é uma parada, viver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada Vejo é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já penso tudo Vamos pra tentar Longe de você, já não sou mais nada Eu vou admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Hoje é uma parada, viver sem te ver Perto de você, já não sou mais nada Perto de você, eu consigo tudo Eu já penso tudo Tanto pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Amém. 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 Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado. Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado, macaco, praia, carro, jornal, tobozão, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandissíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padrão, policial, que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Por que longe das cercas embandeiradas que separam quintais, porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no clube calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do desjuvoador. Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Por que longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no clube calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do desjuvoador. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. O acaso vai me proteger. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Andando entre caco Me sinto em pedaço E até hoje não sei dizer Se está tudo acabado Mas não troquei minha porta fechada Pelas suas palavras vazias Você me fez envelhecer Um ano a cada dia Você me fez cair outra vez Na minha magia Na minha magia Chego em casa à tarde E ninguém me vê Não há nada errado Em não saber o que fazer Mas não troquei minha boca fechada Pelas suas palavras vazias Deus você me fez envelhecer Um ano a cada dia Você me fez cair outra vez Na minha magia Na minha magia Eu vou entre caco Eu vou entre caco Me sinto em pedaço Me sinto em pedaço E até hoje não sei dizer Se está tudo acabado Mas não troquei minha boca fechada Pelas suas palavras vazias Você me fez envelhecer Um ano a cada dia Você me fez cair outra vez Na minha magia Na minha magia Na minha magia Eu vou entre caco Eu vou entre caco E você me fez cair outra vez E você me fez cair outra vez O homem que diz a verdade É um homem que está contente Ele não sabe que na sociedade Se tudo é que ele mente A história do homem é falsa O trato diz conta a verdade A dica, a colória, a mentira Pra ter a realidade O homem mente O homem mente é verdade O homem mente O homem mente é verdade O homem que diz a mentira Amigo de todos os homens Mentiras corrompem a classe Os velhos corrompem os jovens A Bíblia distorce o passado Mentiras que impõem a verdade Os fatos estão nas revistas Mentiras que mata a cidade O homem mente O homem mente é verdade O homem mente O homem mente é verdade Música O homem mente é verdade O velho que conta histórias É o velho que conta mentiras As leis que decidem justiça Em verdade se esvada e se tira O homem que diz a mentira É o homem que ganha dinheiro No mundo onde poucos são brindos Mentiras do mundo inteiro O homem mente, o homem mente é verdade 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 Eu cego as ideias Quando penso abstratas Eu cego, sinto as imagens Eu cego, sinto as imagens E mais além porque E mais além porque E mais além porque Não há mais ninguém É quando eu deixo as ideias Quando penso abstratas Eu cego, sinto as imagens Eu cego, sinto as imagens E mais além porque E mais além porque E mais além porque Não há mais ninguém Eu cego, sinto as imagens 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 Ir além da imagem Ir além das dunas desertas Ir mais além Ir além das palavras Ir além da imagem Ir além das dunas desertas Ir mais além Ir mais além do fim Ir mais além do fim Ir mais além do fim Não há mais ninguém Ir mais além do fim 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 Não há mais ninguém Ir mais além do fim E mais além do que, e mais além do que, não há mais ninguém E mais além do que, não há 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 ninguém Não há ninguém E mais além do que, não há ninguém Não há ninguém E mais além do que, não há ninguém Não há ninguém E mais além do que, não há ninguém E mais além do que, não há ninguém E mais além do que, não há ninguém Não há ninguém Não há ninguém E mais além do que, não há ninguém E aí Sei que, não há ninguém Não há ninguém Neste deserto